Quem realmente, né, quem Donald Trump realmente tem proximidade de fato e há um bom tempo são alguns dos nomes que ele está indicando para formar o próximo governo. Um deles, inevitável e muito esperado, vai dar o que falar, já tem dado o que falar, o bilionário Elon Musk, mas também tem um apresentador da Fox News. Conta pra gente os detalhes, os perfis desses nomes, o que cada um deles vai fazer no próximo governo de Donald Trump, Mari? Vamos lá, Yuri. O Donald Trump indicou Elon Musk e Vivek Ramoswamy. A gente lembra que Vivek Ramoswamy quis ser o candidato republicano, né, foi um dos pré-candidatos que tentou ali a candidatura à presidência, mas Trump nomeou esses dois nomes para um novo departamento, Departamento de Eficiência Governamental. É um departamento que, segundo o comunicado de Donald Trump, tem como objetivo encolher o governo, cortar custos do governo e os trabalhos desse departamento devem acabar antes do 4 de julho de 2026, segundo o Trump, para que seja entregue um presente, então, nas vésperas do aniversário de 250 anos da independência americana. Então, a Donald Trump indicou esses dois nomes para esse departamento, mas não deixou muito claro exatamente como que vai funcionar, né? Se a ideia é cortar gastos, como fazer isso criando um novo departamento? Não deixou claro se esse departamento vai contratar mais pessoas ou não. E são dois perfis muito semelhantes, na verdade, o de Elon Musk e o de Vivek Ramoswamy. Elon Musk, claro, os dois são apoiadores de Donald Trump, mas os dois concordam muito em algumas políticas. Vivek Ramoswamy já falou no passado em acabar com o Departamento de Educação, acabar com o FBI também, tudo isso para cortar custos, então enxugar o governo. E Elon Musk também já falou a favor de enxugar esses custos, chegou a dizer que cortaria 2 trilhões de dólares em gastos do governo e, de novo, não deixou claro exatamente como é que isso ia acontecer. Então, essa é a pergunta que muita gente se faz aqui depois desse anúncio, né? Desse novo departamento, como exatamente esses trabalhos vão funcionar, como que Donald Trump vai conseguir, de fato, enxugar o governo e cortar esses gastos criando um novo departamento. Também há perguntas sobre possíveis conflitos de interesses na participação de Elon Musk nesse departamento, já que ele tem contratos bilionários das empresas dele com o governo federal, Yuri.